vamos lá, vamos lá coitado, o Didi tava ali assim e falou, pô, não tenho nada a ver com isso o Didi é gente boa o Didi tá ali e falou, cara, não tenho nada a ver com essa treta que eu tô fazendo aqui, mano mas eu não sei se vocês viram a treta pessoal, lembrando a você que a gente começa a nossa live todos os dias às 15 horas os comentários é exclusivo para os membros mas, depois da primeira hora, nós abrimos para responder a pergunta de todos, tá bom? mas, nesse momento, se você quer agregar uma pauta, você quer ajuda com o Superchat, que nós faremos isso, tá bom? Então, vamos lá começando aqui com a treta, vamos lá eu não ouvi não ouvi, tá? mas a mensagem termina assim, com uma mensagem de texto tem coragem de ouvir tudo? aceita o desafio? vai responder? eu vou vincular uma mensagem de áudio agora que eu não ouvi terminada a mensagem o texto repito tem coragem de ouvir tudo? aceita o desafio? vai responder? eu não só tenho coragem de ouvir tudo como eu vou pôr ao vivo a mensagem sem ouvir antes quem mandou a mensagem pra mim foi pastor Silas Manafaia aperta o play, pinguim que vergonha o que você falou na rádio eu só não vou te mandar o banner aqui, ou melhor eu não vou te mandar a postagem ou a conversa do zap entre eu e Bolsonaro porque ela é particular agora mentiroso é você por me caluniar e esse babaca desse jornalistazinho de droga que tu tem aí que vergonha que vergonha Pitoli me chamar de mentiroso? ó Bolsonaro mandou até coração aqui pra mim mais de uma vez eu tô dizendo aqui ó eu tenho aqui desafio você perguntar ao presidente ele dizer que é mentira tem até coração dele pra mim que mentiroso rapaz que conversa é essa que eu sou mentiroso rapaz que papo é esse cara? me respeite me respeite rapaz ninguém mais defendeu Bolsonaro do que eu você tá igual a Bolsominio virou viúva de Pablo Marçal desse farsante na direita as críticas que eu expus eu fiz em particular antes eu não sou covarde não eu passei todo o primeiro turno falando pra Bolsonaro e pros filhos dele vocês estão se omitindo estão sendo covarde vai lá na rede de Bolsonaro vai lá e vê se tem uma postagem a favor do Nunes vai lá que candidato é esse? você tá por fora cara tu não sabe a briga que eu tive com Bolsonaro pra ele poder falar numa live e a gente fazer um recorte pra dizer ele fala mais do vice do que do candidato meu amigo esse é o problema da direita que tá igual a esquerda quando o Lula faz as cagadas eles dizem que ele é herói que ele é verdadeiro o lado de cá ninguém pode criticar que conversa é essa rapaz que papo é esse? eu não sou mentiroso não rapaz me respeite me respeite isso é coisa de jornalista moleque o que tu fez me bota aí num debate me põe aí num debate se eu quero ver se tu vai me encarar me põe aí marca aí que eu quero ver você me encarar diz na minha cara fala aí pra mim que conversa é essa rapaz os filhos dele até pra discordar de mim me respeitaram pra falar até Bolsonaro me respeitou você é cego ou é alienado eu amo Malafaia ué ué depois das críticas duras que eu fiz ele dizer tá no jornal Globo tá na Folha tá onde você quiser tá no Metrópolis eu amo Malafaia você acha que se eu tivesse errado ele ia dizer isso acorda da cara deixa de ser baba ovo inconsequente rapaz quem é você eu tô pouco me rachando me ligando a sua reputação se esborrachou botando um moleque pra pisar pra lá tu assistiu a entrevista toda ou tá comendo na mão de um moleque aí que tu botou tá comendo na mão dele o que que eu tenho a ver com Gilberto Kassab rapaz eu já desci o cacete nesse cara que conversa é essa que papo é esse Bolsonaro se omitiu sim foi covarde sim eu tô fazendo crítica pra dar choque como é que um farsante que não tem história na direita chega e os bolsominios tudo atrás e os bolsonaristas apoiando e se eu não tivesse feito a contenção contra esse cara se eu não tivesse feito no mundo evangélico que ele tinha 20 pontos sobre o Nunes ele tava eleito e você ia ver o estrago que ele ia fazer e você ia ver a desgraça que ele ia fazer na direita esse megalomaníaco psicopata vir me chamar de mentiroso eu quero que tu me chame na minha frente numa entrevista me chama de mentiroso ao vivo é isso que eu quero que conversa essa rapaz te admirava pelo teu senso eu sou aliado e não sou alienado não sou medíocre não sou idiota não pertenço a partido político tem independência pra elogiar e pra criticar pra defender e não defender porque nesses últimos dois anos ninguém como eu nem você nem ninguém arriscou a cara como eu pra defender Bolsonaro contra Alexandre Moraes arrancar ele lá de Mambucaba pra fazer uma manifestação que eu paguei e fiquei com conta virada um tempo pra poder acertar e vem você querer me desmerecer pensando duas palavras fora de contexto de um moleque babaca a entrevista foi elogiada por todo mundo rapaz meus posicionamentos mostrando a direita esculhem bem com o Lula e o PT nessa entrevista esculhem bem com o Boulos que conversa é essa rapaz e esse moleque aí babaca que tu tá comendo na mão dele vim dizer bobagem por que não disse aí pastor arrebentou com o Boulos pastor arrebentou com a esquerda o pastor manteve firme que Bolsonaro é o candidato quando a repórter tentou botar uma casca de banana se eu ia apoiar Darcísio pra ser o presidente eu mostrei a vergonha da inigibilidade de Bolsonaro tô com vergonha cara tô com vergonha do que você falou muito bem o moleque babaca é o João né o João Vitor Teófilo é o moleque babaca eu sou baba-ovo mas não tem um problema pastor vamos lá acho que é importante a gente eu aceito qualquer desafio eu não tenho problema com desafio não tenho nenhum problema em aceitar mesmo porque quem desmente o senhor com relação ao Instituto Paraná Pesquisas é o próprio diretor do Instituto que diz que o senhor que nunca falou com o senhor sobre o assunto então não fui eu que desmenti segundo com relação ao presidente Bolsonaro em entrevista a Oriver de ontem ele disse que não conversou com o senhor depois da entrevista pra Mônica Bergamo e o senhor publicou que estava tudo certo entre o senhor e o presidente Bolsonaro mas Bolsonaro aqui ontem prefiro acreditar nele disse que não havia nenhum entendimento com o senhor chamar de mentiroso significa que o senhor faltou com a verdade se alguém está lhe desmentindo como Instituto Paraná Pesquisa o seu diretor e o meu presidente Bolsonaro ambos acabam de uma certa forma direta ou indireta desmentindo o senhor significa que o senhor optou por não dizer a verdade não fui eu só que quem não diz a verdade pra mim é mentiroso como quem frequentou um presídio como Lula é ex-presidiário não dá pra fugir então veja eu aceito de uma boa qualquer desafio não tem problema agora se o senhor entende que choque na direita se dá apunhalando o presidente Bolsonaro chamando-o de covarde de frouxo numa entrevista pra quem quer ver o fogo pegar no parquinho que é Mônica Bergamo que fez o que fez até aqui pra atacar a direita no Brasil e nesse território nesse solo fértil da esquerda o senhor entende que é ali que o senhor tem que se posicionar é na casa do inimigo que o senhor tem que atacar um amigo desculpa eu não sei qual o conceito do senhor da palavra lealdade pra mim ela tem outro conceito certamente muito diferente do conceito do senhor veja eu coloquei a Urivedo à disposição como sempre coloquei hoje ouvimos aqui Queiroga vamos ouvir tem outros candidatos aí da direita pelo Brasil espalhados pra que a gente plante a semente de fato que desejamos pra dois mil e vinte e seis mas não é traindo ou usando de deslealdade que a gente vai se posicionar pessoal o Pitólio aqui ele tá sendo bem coerente tá ele tá sendo muito coerente e o pastor mais uma vez ele exagera na dose ele fica nervoso ele fala no momento que não deve falar ou seja tá faltando mais espiritualidade tá faltando ser mais pastor e menos político é o que eu venho falando pra você se eu tô aqui no meu canal e eu falo um pouco de religião por exemplo amanhã é um dia mais importante pro judeus amanhã é um dia mais importante e se eu falar duas coisas três coisas pô beleza mas se eu ficar noventa por cento falando de religião dez por cento de política o meu canal não é mais de política ele é de religião se eu falo noventa por cento religião e trago noventa por cento polícia trago dez por cento religião o canal fica sendo política e a mesma coisa com os pastores aí que vão pra rede social e só ficam falando de política eles se perdem na espiritualidade e ficam perdidos porque mostra uma falta de equilíbrio e um pastor acima de tudo tem que ser uma pessoa equilibrada e mais uma vez o Malafaias perde o equilíbrio fala de maneira que não deveria falar grita fala sem pensar quando a gente fala sem pensar normalmente falamos besteira então ele falou um montão de besteira sem pensar e o Pitoli tá coberto de razão todas as críticas que o Pitoli tá fazendo aqui são pontuais não era pra ter dado entrevista para uma esquerdista falando mal do Bolsonaro mas eu critiquei o Bolsonaro tudo bem critique o Bolsonaro com o Bolsonaro lava a roupa suja em casa então cara e ele vai querer se justificar e as coisas ficaram pior ainda com a tentativa de justificativa dele e o Pitoli continua aí muito coerente no caso que a gente vai conseguir que nós vamos prosperar tenho problemas aqui em termos qualquer um tem trazê-los para um microfone inimigo isso é lealdade isso é amizade isso é choque choque na direita é um choque de vergonha para a direita que o senhor está fazendo me chamar de baba ovo o senhor pode me chamar do que o senhor quiser atingir um garoto próximo que está prosperando um garoto ter uma avenida pela frente como o João para ele elogio para ele elogio vindo do senhor hoje que dá entrevista para Mônica Bérgamo que vai a Globo News Globo News não sei se o senhor percebeu o quanto o senhor foi desprezado depois da entrevista quando simplesmente viram as costas obrigado vamos falar do tempo agora pelo amor de Deus me ofender com qual motivo com qual objetivo eu repito o senhor disse que tinha se entendido com o presidente Bolsonaro e aqui ele disse que o senhor que vocês não se falaram e não quero ver mensagem nem de coração isso é um problema de vocês agora o Instituto Paraná Pesquisas o diretor também desmente o senhor quem é que está mentindo aqui quem é o mentiroso aqui e repito o conceito da palavra lealdade do senhor é diferente do meu conceito do meu conceito a gente lutou por exemplo pelo Daniel Silveira até o final o senhor sabia disso para a arrecadação dos recursos como já atingimos das FAB agradeço o ouvinte bom aí a gente pode parar então quebrou o pau quebrou o pau é aquela baixaria e aquela coisa que eu venho tentando explicar a vocês já tem algum tempo a direita está indo muito bem a direita está bombando a direita está crescendo e a esquerda vem usando essas tretas para tirar o foco nós tínhamos um pedido de impeachment do Alexandre Moraes indo a caminho nós tínhamos o que? 14 senadores conseguimos chegar a 36 e você repara que quando nós chegamos a 36 senadores começou a treta em São Paulo aí pronto todo mundo ficou focado na treta de São Paulo esqueceram o impeachment e por isso que a gente não conseguiu o impeachment não conseguimos por isso porque a gente ficou olhando observando a fumaça passando a treta em São Paulo e ferrou com a gente essa é a grande verdade então isso aí é mais uma essas brigas de necessária que vacilo do pastor para que ficar gritando com o cara não gostou da entrevista problema é seu não precisa responder uma entrevista que ele não gosta entendeu isso é muita muita prepotência muito orgulho porque ele falou um monte então como falou um monte as pessoas vão falar dele é normal deixa rolar mas não o cara está desequilibrado o pastor está desequilibrado ele está o cara tem que sentar e começar a entender que ele não é nada entendeu não é nada é aquela coisa as pessoas crescem e pensam que é tudo o pastor Malafaia como eu falo para você e repito porque aqui nosso canal sempre seremos coerentes com vocês ele tem feito muitas coisas boas para a direita muitas coisas boas e aí ele tenta jogar tudo fora com essas entrevistas boçais uma entrevista desequilibrado ele joga tudo fora porque fazer o bem não quer dizer que você é o dono do bem e muitas vezes as pessoas fazem algo de bom e aí eles abraçam aquilo como se eles fossem um escolhido e sem ele nada não é assim cara parabéns pelo que você fazeu amigo o que você fazeu igual o Lula agora parabéns pelo que você fez mas porra pelo amor de Deus você não é indispensável se não fosse você teria sido uma outra pessoa entendeu teria sido uma outra pessoa mas essas pessoas elas fazem uma coisa o povo aplaude porque o povo ele observa quando as pessoas acertam aí o cara pensa que ele é um Deus e ele é um indispensável se não fosse por mim se não fosse eu e eu e eu e eu e eu e eu porra mano para com essa porra de eu mano para com esse negócio de eu o povo fica de saco cheio com o negócio de eu eu ninguém gosta disso é a mesma coisa do do Pablo Farsal é o eu 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 para com isso para com esse negócio de eu porra que eu fiz eu arrebento eu sou o cara eu sou o melhor eu sou tudo sem eu sem eu porra menos menos malafaias menos relaxa relaxa vai fazer um jejum vai fazer um jejum deixa de comer relaxa faz um jejum se aproxime a Deus sai um pouquinho da política entendeu e busque uma espiritualidade porque aí vai ser melhor para você esse negócio de eu 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 é porque estava o maçã estava 20 pontos a frente e eu primeiro que o maçã nunca teve 20 pontos a frente deixa de falar merda nunca teve 20 pontos a frente sempre tiveram ali quase empatados entendeu e você ajudou mas se não fosse você seria outro porra mano mas é um vacilo né um vacilo e só atrapalha a igreja é direito essas brigas aí só atrapalham com a direita então a gente tem que botar o pé no chão e entender Silas Malafaia erra mais uma vez não estou dizendo que o cara é um traidor que não dá mais para confiar no cara não é isso menos mas errou 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 feio falou um montão de besteira e está se queimando cada vez mais está se queimando cada vez mais tem muita gente que quer queimar o Malafaia e aí ele vai se queimar cada vez mais